Coral Copanest Coral Copanest é formado direcionário e candidato da poder, filha e médicos adestresísticos do nome Copanest e a gente querendo por questão de trabalho eu tenho quatro quatro sopranos e de repente eu vou cantar só um soprano, porque outros estão em atendimento médio na cirurgia e um tem novo até agora ele não conseguiu chegar, certamente ele ainda não foi liberado a cirurgia então eu terei que fazer as vezes e apenas com um soprano soprano, olhe o Ililandei por favor, levanta a mão aí que o pessoal vai ter que criar um pouquinho muito